Olha irmãos, como é importante as denúncias, fez com que a direção da igreja esboçasse uma reação descabida, como sempre tentando calar a voz daqueles que denunciam. Está aqui mais uma vez um potente carro de som para evidentemente suplantar as vozes daqueles que haveriam de usar o megafone, mas para a gente é indispensável porque temos a faixa, as faixas. Então eles desesperadamente recrutaram pessoas, eu vou dar um zoom aqui para colocar faixas ao longo da via. Mas que bom que está evangelizando, olha lá, você está no coração de Deus, glórias a Deus por isso. E não submetido a essa administração desviada. Não tenho crise, tenho Cristo ou glórias. E ali, não desista, pois Jesus não desistiu de você. E aqui, olha, ao nosso lado, nós continuamos pregando o evangelho com eles, mas também denunciando. Olha só, denunciando as ilicitudes. As ilicitudes. Então não podemos concordar. Jamais. Com os desvios de conduta. Ali ao lado, só Jesus salva. Amém por isso. Mas aqui, olha só que contraste. Pastor Ailton. Por que usou o dinheiro dos dízimos para financiar campanha política do deputado Adalto? Só Jesus salva. Mas a gente está dizendo não à corrupção generalizada nessa administração. Então, estamos aqui lado a lado, não é? É, denunciando o pecado. A igreja de Cristo, o templo está ali para pregar a verdade. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está aqui outra placa. Jesus te ama. Amém por isso. Jesus te ama. Amém por isso. Mas, é só andar um pouquinho aqui a mais. E a gente vai ver aqui. Nós vamos ver aqui. A paz está em Jesus. Ou glória. Concordamos em número, gênero e grau. Há esperança em Jesus. Glórias a Deus. Mas, aqui está. Pastor Ailton prega os céus, mas vive pensando apenas nas riquezas da terra. Fazenda, casa de praia, apartamentos, carros, blindados. Esse é o nosso lema. O evangelho de Cristo Jesus é incompatível. Ou seja, a conduta desses homens são incompatíveis com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é, ali temos outra placa. Nenhum pecado é maior que o amor de Deus. Glórias a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Agora, aqui, olha. Estica essa... Ô, irmão, estica essa faixa aí, por gentileza. Paralelamente, a gente diz o seguinte. Pastor Ailton. Duzentos mil reais mensais. Duzentos mil reais mensais. É justo? Esse salário, tendo como única fonte de renda os dízimos e as ofertas. Então, a grande questão é essa. Ailton José Alves quer continuar na igreja com todos os desvios de conduta. Com irregularidades, com ilicitudes. E é isso que nós não concordamos. Não concordamos. Ailton José Alves, deixa a igreja de Deus. Ailton José Alves, se você quiser manchar uma igreja centenária, funde uma igreja para você, Ailton José Alves. Nós repetimos reiteradamente, não temos nada, absolutamente nada, contra a vida de Ailton José Alves. Mais uma vez, como presidente da igreja, ele tem que se moldar no estatuto, na doutrina santa, da palavra de Deus e, obviamente, nas leis de nosso país, que ele teima em transgredir. A realidade é essa. Nós vamos fazer o nosso trabalho, estamos aqui, faremos diuturnamente até domingo, denunciando todas as irregularidades. Presbítero Eduardo Cândido. Nenhum pecado é maior que o amor de Deus. A Assembleia de Deus colocou ali. Há esperança em Jesus. Reverendo Eduardo, Ao mesmo tempo que a gente está lendo, Nenhum pecado é maior que o amor de Deus, a gente está lendo ali, olha, Pastor Ailton mantém filha na Europa, filho nos Estados Unidos, com o dinheiro dos dízimos e ofertas. A gente tem ali, olha, Pastor Ailton Alves, o pior gestor em 23 anos, em 100 anos de IEADPE, trouxe política para dentro da igreja. Reverendo Eduardo, me conta aqui alguma coisa sobre essa significativa placa, Nenhum pecado é maior que o amor de Deus. Fale aí, Reverendo. Oi, irmão, baseado. Olha, só concluindo, como é que se admite querer pregar o Evangelho com tanta ilicitude, tanto desvio de conduta, Reverendo? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Reverendo, O que é que o Senhor me diz? A frase, ela está correta, corretíssima. Nenhum pecado é maior que o amor de Deus. É verdade, a frase é correta. Nenhum pecado é maior. Agora, a Bíblia nos ensina que aqueles que encobrem as suas transversões nunca prosperará, mas aqueles que as confessam e deixam alcançam a misericórdia. A pergunta é, Ailton José Alves mentiu em audiência, dizendo que não conhecia o projeto Cidadania. Até hoje não se retratou com a igreja, nem com os membros, nem com os obreiros. Até hoje ele não se retratou. Aí eu pergunto, o pecado de mentira é pecado? É grave. O pecado de desviadíssimos e ofertas para a campanha eleitoral é pecado? É pecado. Aí nenhum pecado é maior. O amor não encobre pecado. O amor não encobre pecado. Como diz a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se encobrimos nossos pecados, vamos para a serpultura com os nossos pecados. E quando fechar os olhos aqui, aí vai-se fazer a cerimônia. Morreu o anjo, morreu o pastor. Mas cheio de mentira, cheio de palcatrua. Aí qual é o céu que esse indivíduo vai? Esperando que o amor cubra uma multidão de pecados? Pecados encobertos? E a justiça de Deus onde fica? Onde é que fica a justiça? Porque a base do trono é justiça e juízo. A base do teu trono, Senhor, é justiça e juízo. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Então eu não posso aceitar um pecador não arrependido ter o direito do amor de Deus. Todos que têm o direito do amor de Deus são aqueles pecadores que se arrependeram. É necessário que haja arrependimento para que haja remissão de pecados. Entendeu? Agora, o homem que se intitula o anjo da igreja e comete diversos desvios de conduta e não quer ser arrependido, porque se acha o santo da igreja, o papa da igreja, é inaceitável, irmão Josué. É inaceitável. Jesus é o caminho, Jesus é a esperança. Mas para aqueles que obedecem a sua palavra. É isso que nós temos a dizer. Muito bem. Pastor Emmanuel, o senhor está aqui em frente à igreja evangélica da Assembleia de Deus em Pernambuco, obviamente, diante de várias faixas colocadas pela nossa igreja. esclarecendo e anunciando o Evangelho, embora numa circunstância tão indevida, que é para combater as nossas denúncias. Mas eu estou vendo uma placa ali, pastor Emmanuel. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o senhor está sustentando uma placa aqui, dizendo o seguinte, irmã Judite, pode explicar o motivo das mortes das idosas no abrigo da IEADPE? O senhor está sustentando outra faixa aqui, que diz o seguinte, pastor Ailton, por que mentiu perante a justiça, negando o seu famigerado projeto de cidadania? O que pastor pode mentir? É, pastor agora pode mentir, mas só que é pastor, não é aqueles pastores comissionados por Jesus. Muito bem. Pastor Emmanuel, me diga alguma coisa sobre essas placas que eles colocaram aqui e essas placas que o senhor está sustentando, essas faixas. E o que o senhor acha, o senhor como homem conhecedor da palavra de Deus? O que nós estamos fazendo, é com todo o respeito aos membros e congregados da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é bom ressaltar isso, é de que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus é uma igreja histórica, ela tem mais de 100 anos, e muitos pastores passaram pela administração da igreja. e lamentavelmente em 1998 foi feita uma campanha maldita, não é? Pode abençoar. Foi feita uma campanha maldita e subserviente dessa qualidade que passa aí, eles elegeram um pastor envolvido em corrupção, porque compraram voto, entendeu? Eles compraram voto com dinheiro, na época o pastor Dário Tavares, junto com o pastor Francisco Olímpio, saiu pelo interior, defamando o pastor Severino Alves de Almeida, e entrou na administração dessa igreja, tomando a igreja como sendo sua. Amém! E hoje ele pratica toda essa sorte de irregularidade, mas ele está dizendo ali, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Me fale alguma coisa, como é que um homem desviado, fora do caminho, fora dos preceitos, e pregando o Evangelho, será que se cumpre aquela palavra de Jesus? Olha, naquele dia muitos dirão, em meu nome, em teu nome expulsarei. O que é que o senhor acha, pastor Manuel? O apóstolo Paulo, quando ele foi fazer uma visita na igreja de Coríntios, na primeira carta, ele viu que a igreja estava desviada do seu fundamento. Então Paulo chama a igreja para o amor, ele explica sobre os dons e chama para o amor. E a gestão do pastor Ailton José Alves foi baseada no ódio, na discriminação daqueles pais da igreja, os idosos que construíram a história da Assembleia de Deus. Esses homens simples, todos eles foram retirados e jubilados, e com todo o respeito, ele colocou muitas crianças, que eu posso dizer assim, para tomar conta da igreja evangélica Assembleia de Deus. E que só tem dado prejuízo. Muito prejuízo. Idolatria. Idolatria. Então hoje, o que é que acontece? Ele está envolvido em corrupção, investigado pela Polícia Federal, pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco, pelo Ministério Público também de Pernambuco, envolvido em política, e tudo isso faz com que esse pastor passa a deixar de ter autoridade sobre a igreja. Infelizmente. Então está aí a palavra do reverendo Emanuel, profundo conhecedor da história da Assembleia de Deus em Pernambuco. Emanuel,